Chuvas no Nordeste, olá amigos! Amanhã, sexta-feira, chuvas, bastante chuvas em todo o litoral, leste e nordestino. No sábado, melhora, olha só, sábado 22 de junho, olha aí como melhora o litoral sul da Bahia, litoral Rio Grande do Norte, Paraíba. Muita chuva, sem contar nas outras regiões. E no domingo, dia 22 de junho, olha aí a situação. Muita chuva no Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, também litoral baiano, especialmente o sul, também Recife, muita chuva. Mas vamos lá devagarzinho para amanhã, sexta-feira, dia 21 de junho. Zero hora, com chuvas no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Segipte, Pernambuco também, aparece um pouquinho menos, mas deve chover também. Agreste e Sertão de Alagoas e Segipte, nordeste da Bahia com a chuva, litoral central da Bahia, abaixo de Salvador, e litoral sul e agreste da Bahia. Cinco da manhã, muita chuva no litoral, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. Cinco da manhã da sexta-feira, dia 21 de junho, litoral acima de Salvador também, e Salvador, Vitória da Conquista também com alguma chuva. Nordeste do Maranhão, uma chuvinha bem fraquinha no sul do Ceará, entrando em Pernambuco. Sexta-feira, amanhã, meio-dia, chove ainda no litoral leste, Pernambuco, desculpa, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Noroeste do Maranhão, 20 horas, final, iniciando a noite, descendo muitas chuvas no litoral leste, Pernambuco, Alagoas, também chegando a Segipte, e o litoral sul da Bahia também com muitas chuvas, amanhã, 8 da noite, 9, 10, 10 horas, encosta muito ali no litoral, a altura de Vitória da Conquista, Alagoas e Segipte com muita chuva, 10 da noite, amanhã, sexta-feira, litoral pernambucano e Potiguar. Meia-noite, de sexta para sábado, todo o litoral leste, pequena exceção no nordeste da Bahia, e no extremo sul da Bahia também, o restante do litoral leste com muitas chuvas, na virada de sexta para sábado. Vamos lá para o sábado, sábado, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, olha só, todo o leste nordestino com muita chuva, muitas chuvas, chuvas mais intensas no litoral sul da Bahia, todo o litoral leste também com chuvas. 6 da manhã, essa chuva no litoral sul baiano, entrando para o Agreste, próximo à Vitória da Conquista, também alguma chuva pelo sertão pernambucano, norte da Bahia, 9 horas, chove em Vitória da Conquista, e todo o extremo sul baiano. Rio Grande do Norte, Paraíba, recebendo muitas chuvas, chuvas maiores intensas, maior intensidade, um azul mais escuro, 9 da manhã do sábado, 9 da manhã do sábado. 10 horas, 11, olha só, Natal, João Pessoa, todo o litoral desses dois estados, chegando muita chuva, e ainda chove no extremo sul da Bahia, 11 horas do sábado, meio-dia, 1 da tarde, 2, e aí as chuvas no litoral leste nordestino, entrando para o Agreste, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e ainda chove no litoral desses estados. Impressionante, no extremo sul da Bahia, com muita chuva, o litoral e o Agreste, entrando também para o nordeste de Minas Gerais. Sábado, 2 da tarde, 3, 4, 5, toda manhã e praticamente toda tarde, com chuvas na região do Cacau, na Bahia, extremo sul baiano, litoral e Agreste. Rio Grande do Norte, recebe chuvas no interior, às 5 da tarde do sábado, a Agreste, paraibana, e ainda chove muito em Natal, João Pessoa, até Maceió, Recife também. 7 da noite, olha só, chuvas intensas, bem no litoral, azul mais escuro, Rio Grande do Norte, Paraíba, e ainda chove no extremo sul da Bahia. 8 da noite, 9, 10, 11, meia-noite. Meia-noite, virada de sábado para domingo, olha só, chegando muita umidade, né? Chuvas de leste, atingindo o litoral, Rio Grande do Norte, Paraíba especialmente. Chove também em Pernambuco, Alagoas e Segipe. No litoral centro e sul da Bahia, com muita chuva. A previsão para o extremo sul da Bahia é de muita chuva no sábado, praticamente o dia inteiro. Vamos agora para o domingo, dia 22 de junho, vamos ver, olha só, muita chuva aqui no setor norte, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, entrando para o Ceará, extremo norte do Piauí e do Maranhão. Ainda chove bem no extremo sul da Bahia, litoral mediano, médio, né? Não chove tanto na parte mais ao norte, litoral norte, mas o médio e o sul com muita chuva também. Também muita chuva em Recife, Alagoas e Segipe. Vamos lá, hora a hora do domingo, a previsão por enquanto. Meia-noite, início do domingo, uma, duas, três. Três da manhã, madrugada, com muita chuva em Natal, litoral leste, e também entrando no litoral norte do Rio Grande do Norte. Chuvas pelo sertão do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco também. Em todo o litoral oeste, nordestino, aparece um pouco com menos chuva. No radar aparece sem chuva no nordeste baiano. Restante com muita chuva, inclusive o sul da Bahia, Salvador também. Quatro da manhã, cinco, seis. Seis da manhã do domingo, sertões do Rio Grande do Norte, com alguma chuva fraquinha. Paraíba também, chuva fraquinha no sertão, Pernambuco e Ceará. Bahia, Salvador, todo o sul da Bahia, litoral e agreste, com chuvas próximas à vitória da conquista. Chuvas melhores, mais fortes. Em Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. Aracaju, chuva deve ser um pouquinho mais fraca, mas também presente muita chuva na manhã de domingo. Oito da manhã, sertão pernambucano pode ter alguma chuva, sertão paraibano e potigual alguma chuva transitando pelo território. O que acontece normalmente, a partir do meio-dia, há uma liberdade maior das chuvas do litoral e agreste adentrarem aos sertões. É o que deve acontecer ao meio-dia do domingo, nos sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba também algumas chuvas, agreste, potiguá, paraibano, pernambucano, alagoano. Olha aí, a tarde, 14 horas, os sertões do Rio Grande do Norte devem receber chuvas isoladas, agreste, paraibano e pernambucano. Ainda chove em Salvador e a parte sul da Bahia, ainda uma chuvinha no extremo noroeste do Maranhão. Domingo, 14 horas, 2 da tarde, 3, 4, olha aí, 4 da tarde, o Oeste, Potiguá, região do Mossoró, Apodi, aquela região, Jucurutu, Caicó, deve ter chuvas. Também no norte do Ceará, região do Vale Jaguaribe e adjacências, agreste paraibana, litoral Rio Grande do Norte, Paraíba, agreste pernambucano. Sul da Bahia, com boas chuvas, norte do Piauí e Maranhão. Sete da noite, bastante chuvas no Oeste, Potiguá, nordeste cearense, também no noroeste cearense, nordeste do Maranhão, litoral especialmente da Paraíba. E aí, 22 horas, chuvas pelo centro, leste do Ceará, também da região norte, norte do Maranhão, transitando alguma chuva. Leste do Natal, João Pessoa, Recife e Maceió também com alguma chuva, passando pelo território. E aí, meia-noite de domingo para segunda, chuvas especialmente no litoral norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Também algumas chuvas pelo centro e sul do Ceará, Oeste Pernambuco, Sertão, Sertão Paraibana, Sertão do Ceridó no Rio Grande do Norte. Permanecem as chuvas de leste, que nesse período do ano são muito comuns nesta região. Queridos e queridas do canal Chuvas Nordeste, agradeço pela sua colaboração. Nos ajude comentando, compartilhando, dando joinha, se inscrevendo no canal. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.